Boa tarde, noite, bom dia. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Kai. Mais um F de Star Wars, The Clone Wars, terceira temporada. Terceira temporada. Último episódio agora, da terceira, na verdade. Esse é o 22. Falando a verdade, eu discordo completamente dessa frase. A frase é uma frase que eu achei bizarra. Desculpa, já cortei a tela, mas é essa frase aqui. Um grande estudante, ou a great student, is what a teacher hopes to be. Um grande estudante, um estudante que se destaca, é aquele que o professor espera que seja. Hopes, esperança. Eu acho que a tradução é essa. Eu não tenho certeza absoluta, eu discordo plenamente dessa frase. É uma frase difícil. A tradução foi um bom aluno ou estudante, né? Ele fala student, mas pode ser aluno também, não precisa ser student. No sentido de estudante, eu traduzi de maneira mais literal da fala, né? Mas é um aluno. É aquele, de acordo com o tradutor da agenda, é um bom aluno. É aquilo, ou no caso aquilo é estranho, porque é aquele, né? Aquilo é coisa. Mas é aquele que o professor espera que seja. Consertei a frase aqui. Um bom aluno é aquele, aquele que o professor espera que seja. Como assim? Primeiro assim, o que é isso? Eu buguei. Bem, peraí. O que é um bom aluno? O que é um aluno? Primeiramente, sem ser bom ou ruim. O que é um aluno, né? Um aluno é aquele pessoa que está ali aprendendo. Todo mundo é aluno e professor. Quando eu estou ensinando, eu estou numa sala de aula, eu estou aprendendo a dar aula, aprendendo a ser compreendido. É uma via de mão dupla. Não existe aula de via de mão única. Não existe. Mesmo esse vídeo aqui, é uma via de mão dupla. Ou eu falo pra mim mesmo, e o mim mesmo é meu ego refletindo numa parede, voltando pra mim como se eu fosse minha identidade. Ou alguém ouve. E esse alguém, ou seja, eu tenho uma dupla identidade. Ao mesmo tempo que eu falo, eu falo pra uma consciência fragmentada, que é o meu eu. O meu eu que propaga a informação e que interpreta a informação recebendo a informação que eu propaguei. É assim que funciona. Ou alguém ouve e faz a parte de ouvinte, de emissor, receptor. Ou faz a parte de receptor e recebe a informação. E quando recebe a informação, a informação se propaga como um aprendizado. Um aprendizado é pura informação. Qualidade de informação não interessa. É pura informação. Aí você se pergunta. Ah, mas eu sou um professor? Se eu estou visualizando um vídeo aleatório na internet? Você tá me ensinando alguma coisa? Sim e não. Não no sentido de que você não tá propagando informação em direção a mim. No sentido de palavras. Mas você pode estar propagando a sua existência e a sua existência, por eu ter um interlocutor imaginário. Ela garante com que você esteja comunicando-se comigo sem falar uma palavra sequer. Só por existir. Se caso de uma visualização que é um númerozinho, simbolozinho dentro do vídeo, ou um like, ou qualquer coisa que seja compreensível, simbolicamente, representando a sua existência, você me ensinou alguma coisa. A vida é experienciar as intensidades que você tem ao viver. E as minhas intensidades podem ser as piores ou as melhores possíveis. Pode ser uma pedra na rua que você jogou e eu pisei. Pode ser um like. Pode ser um compartilhamento. Pode ser uma visualização. Pode ser a sua existência como profissional na sua área, fazendo embalagem em uma fábrica e essa embalagem vir embalando um produto que eu comprei. Ponto final. Quem é o professor e quem é o aluno? Em última instância, nenhum dos dois é nenhuma das duas coisas. As pessoas apenas convivem sem hierarquia. Não tem ninguém ensinando e não tem ninguém aprendendo. Num ponto hierárquico vai existir alunos. O ponto hierárquico é alguém com mais poder do que o outro. O ponto hierárquico é alguém com renome, com acúmulo, com função, com renome, renome já falei, com autoridade. Individualidade autoritária. Então vai ter que ter uma figura referencial, uma figura de poder. E o aluno vai ser aquele que vai estar absorvendo o conteúdo daquele que tem mais poder do que ele. Tem uma diferença de força. Não tem como não ter. É uma discrepância. É um desequilíbrio. Ser aluno é um desequilíbrio. É um desequilíbrio cultural e um desequilíbrio existencial. E também um desequilíbrio, digamos, de sobrevivência. Porque alunos são necessários. Quer queiram, quer não. Porque é uma coisa que a gente dá um nome. O que é o nome de aluno sem ter o nome de aluno? É você ter uma mãe ou um pai. Ter um filhote. Ensinar para o filhote os manejos da vida para o filhote sobreviver. Isso é ensino. Propagar experiências. Propagar qualidades. Propagar valores. Recursos utilitários. Recursos utilitários para aquele que aprende a utilizar. Para ele se adequar, se adaptar e sobreviver. Nesse sentido, todo ser vivo, biologicamente adaptado e, digamos, sincronizado com o que a gente entende por evolução, por cadeia alimentar ou qualquer coisa do gênero, é um aluno a partir do momento que nasce. E a partir do momento que sobrevive. Nesse sentido específico de propagação orgânica. Em última instância, cosmologicamente falando, é apenas cosmologicamente falando, a natureza é vazio e é neutro. Não interessa se você aprendeu, não aprendeu, se está vivo, está morto, está... A natureza é, tipo, não tem problema ser Marte, ser Veneno, ser Terra, ser Sol, ser Saturno ou qualquer outro planeta de qualquer outra galáxia. Não importa. Para um ser onisciente, onipotente, onipresente, uma divindade, ele é o professor professor Master. E para um professor Master que controla a natureza, ele é o grande divindade e ele tem que ensinar para todos os outros que são menores ou criações dele. Se você é mãe, pai ou criador, você é o professor. Ponto final. Se você é responsável pela pessoa, tem mais autoridade ou hierarquia que a pessoa, ponto final, você é professor dela. Não importa se você tem diploma ou não. O ponto da frase é, o bom aluno, a qualidade de aluno, não é só um aluno, ele não está ali apenas sobreviver, ele tem que sobreviver em sentido de ser bom. Bom quer dizer que ele está correspondendo. E correspondência é diferente de ser aluno. Você pode ter vários alunos e ensinar várias coisas. Ele pode aprender do jeito dele. Se uma pessoa aprende do jeito dela e esse resultado que ela aprende consegue ser utilizado na prática, na realidade, como uma diversidade, esse aprendizado é válido. Só que se esse aprendizado válido for limado porque ele não é adequado, ele não é bom o suficiente, aí não é culpa do aluno não ter aprendido. É culpa da expectativa do professor que não permite um aprendizado aleatório ou muito diverso. Então o bom aluno, segundo essa frase, é aquele que se submete à metodologia, à rotina, à disciplina, à didática e ao conteúdo de acordo com a perspectiva, ponto de vista e autoridade do professor, você é um pau-mandado. Na prática é isso que você é. Se você é um aluno e um bom aluno, você é um pau-mandado. Você está sendo adestrado. E eu sou professor, foi mal, mas você está sendo adestrado. Você está sendo condicionado, materializado, determinado. Um bom aluno que está sendo clonado do professor, um copiar-colar de informação. Está sendo programado. Programado. Isso é a qualidade de bom. A palavra bom é só isso, é a programação. Correspondeu é bom, não correspondeu é ruim. Mas continua sendo aluno. Mas a frase continua. O bom aluno, aquele que foi bem programado, é aquele que o professor espera que seja. E corresponde com a interpretação anterior. O professor, aquele que tem poder, aquele que propaga o seu conhecimento ou maneja a sua estrutura de informações, tem hierarquia e poder para transmitir e moldar o aluno de acordo com a escolha dele. Porque ele vai dar nota e vai dar punição de acordo com a escolha e a autoridade dele. Esse professor, esse indivíduo com poder, que consegue que o aluno corresponda ao seu interesse, à sua expectativa. Ele vai considerar aquele aluno que atinge o patamar de expectativa e atinge o seu grau de interesse como bom, como programado. Ele vai ser aquilo que o professor espera que ele seja. Ele vai tirar a nota que o professor espera que ele tire. Ele vai falar as palavras que o professor espera que ele fale. Ele vai agir, se comportar, sentir e ver o mundo de acordo com o que o professor espera que ele veja, sinta e se comporte. A ação dele é programada. Vocês perceberam a malícia do negócio? Um bom aluno é um robô. Ponto final. É um robô. Isso tira completamente a humanidade do indivíduo. E por isso que eu falei que eu não gosto dessa frase. Ou essa frase é abominável. Principalmente falando. É uma boa frase, é uma frase interessante. Mas ela tem um grau moral asfixiante. Se todo professor que filmou o professor quiser que eu seja aquilo que ele quer que eu seja, o reflexo dele, o reflexo da informação, decorado, copiado e colado, sinto muito, mas eu não quero ser. Eu sou desse jeito. E eu não quero que os meus alunos se submetam a esse tipo de professor. E eu evito ao máximo ser esse tipo de professor. Então eu não tenho bons alunos. Eu tenho alunos e ponto final. Se eles são bons ou ruins, não interessa. Eles tiram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 10, 11, 20. Tanto faz. Eles são alunos. Eles são alunos. Ponto final. Não tem hierarquia. Tudo bem. Eu tenho que dar nota porque o sistema me obriga. Porque tem um sistema de educação completamente corrupto. Completamente conservador e inadequado. Que julga as pessoas de acordo com a correspondência programática, pragmática, da grade de ensino. Grade de ensino. Se tornando engrenagem na sociedade. Ou engrenagem social. No sentido não sentido de trabalho. Engrenagem de trabalhar. Mas engrenagem no sentido de se tornar a pessoa que todo mundo quer que você seja. Eu entendo que precisa ter uma arma onde uma pacificação da sociedade, um senso comum. Uma interação entre pares com algum controle do meio ambiente. Algum controle da dignidade humana. Eu entendo isso. Mas o preço que é pago para se atingir esse nível de estabilidade, esse nível de humanidade, é um preço catastrófico. Eu acho catastrófico, né? Minha opinião. Então, quando você põe a qualidade de bom no aluno, ele não é um aluno bom. Ele é um robô. E se ele é um robô, mas a programação nunca é perfeita. Se a programação fosse perfeita, você tinha uma copiária e um colar perfeito. O que copiaram um colar perfeito? Uma bactéria reproduzindo e virando outra bactéria e tendo duas bactérias. Não tem diversidade. Elas são a mesma. Só estão em lugares diferentes. No ser humano não funciona assim. Se eu propagar a informação para um indivíduo, ele vai entender de um modo. Se eu propagar a informação, a mesma informação para 40 indivíduos, eles vão entender de 40 modos diferentes. 40 indivíduos entendendo de maneiras diferentes e diversas 40 coisas. É isso que é a vida. É isso que é a existência. O bom aluno é aquele que entendeu. Do modo dele. Não tem melhor ou pior. O aluno programado é aquele que entendeu mais próximo do que eu passei no sentido de a minha expectativa. Nem eu sei o que é certo ou errado, nem eu sei o que é bom ou ruim. Mas eu qualifico isso num sistema utópico platônico de ideia, lá longe, lá acima da cúpula celeste, como se existisse de fato uma qualidade definidora de valores absolutos que garante que o bom, o adequado, plenamente saudável se manifesta no aluno, na sua compreensão, na sua intelecto, na sua inteligência, e ele adquire de 0 a 100 ou de 0 a 10 maior porcentagem de conhecimento do que os outros. Ou seja, o que eu espero que ele aprenda, ele vai aprender. Se ele aprender 100%, que é impossível, né? Porque não tem copiar colar na parte humana, porque todo cérebro é um cérebro. Mas se ele aprender 99%, teoricamente, não sei se tá também, mas 99%, se tornar a minha cópia e repetir o que eu falo, acreditado no que eu falo, acreditar na informação, repetir ela como você vai na faculdade. Isso acontece muito na faculdade, também na escola, no ensino médio, mas você vai lá, faz a área durante 5 anos, estuda, 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 e se torna um acadêmico. O que você faz? Repete a mesma coisa que você aprendeu. Vai lá, estuda, 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 ensina, 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 e a pessoa que aprender, repete o que você ensinou pra ela. Tem diversidade? Tem diversidade, porque a copiar e o colar sempre corrompe. É como se não tivesse uma paridade, um encaixe perfeito. Mas sempre tem uma propagação do ideal. O ideal é o mecânico, o ideal é a engrenagem. Então você é um aluno adestrado. Ponto final, adestrado. E por isso que eu discordo a frase. Deu pra ver que a frase é difícil. Ela não é inerentemente ruim, ela é muito ingênua, bem ingênua. Ela mantém um ego, uma postura de tutoria, de poder que submete o outro a um indivíduo com uma hierarquia. Entende isso como sendo bom e positivo, e ponto final. E qualifica esse bom e positivo no aluno, que simplesmente era alguém que aleatoriamente estava submisso a você, e que por estar submisso a você, adquiriu características que você desejava que adquirisse, e as características que ele adquiriu, são qualificadas como boas, por quê? Porque você entende elas como valorativas e como diálogo. Você dialoga com as características que você ensinou. É como se você estivesse flertando com o seu espelho. É muito... Como aquele cara que olha pro reflexo e se apaixona? Não lembro o nome dele. Aquele cara grego lá que olha pro lago e beija pra ir pro lago. E é tipo... Não sei se é é tipo... Não, é tipo é da mãe, né? Ah... Eu não lembro a palavra. Não lembro o nome do pior. Mas acho que você sabe ali o que eu tô falando. Então, é esse tipo de nível. Você tem uma vaidade. A vaidade absoluta é fazer o aluno aprender. Incrível, né? A vaidade é fazer o aluno aprender. Por quê? Porque te engrandece como professor. Você construiu o mundo. Você dominou e controlou o mundo. O mundo é aluno. E o aluno é bom. E você olha pro mundo que foi criado, que nem Deus, e fala. O mundo é bom e tem luz. Acho que a frase é essa. E a obra tá feita. Essa é a perspectiva. A perspectiva divina de... De... Narciso. Lembrei. É o nome do Narciso. Quando você olha pro reflexo é narcisista. Então, você ensinar o aluno é um narcisismo. Se ele refletir, você tá olhando o reflexo daquilo que você reconhece como adequado. Que você espera que seja aquilo. E você tá sendo narcisista. É o narcisismo localizado no outro. Nem em você. O outro é seu espelho. Esse é o ponto. O outro é seu espelho. E você enxerga no outro é você mesmo. Narcisismo. Puro narcisismo. Ser professor é ser narcisista. Professor hierárquico, né? Que vê o aluno como bom ou ruim. Então, é isso, pessoas. Frase legal pra fechar, né? Fechar a terceira temporada. Bacana essa frase. Muito instrutiva. Muito complicada. Muito difícil de você sair do círculo do conforto pra analisar. Mas fenomenal. Ótima frase. Gostei demais. Então, terceira... Terceira não. É... Último episódio 22. De Clone Wars. Star Wars da Clone Wars. E agora, quarta temporada da próxima vez. Eu tenho que fazer uma playlist dessa aqui. Obrigadão e até mais. Falou, pessoal. E agora, quarta temporada da Clone Wars.